Davi e os 600 homens que o acompanhavam viram a cidade de Ziclag, onde estavam as suas famílias respectivas, saqueada, queimada, ferida, e seus filhos, suas filhas e suas mulheres levadas cativas. Davi chorou, as pessoas se revoltaram contra ele, porém ele se reanimou no Senhor, seu Deus, e perguntou para Deus, vou perseguir o inimigo, Deus, ou vou levar de goleada e aceitar passivamente a decretação da derrota? Deus respondeu para ele, lute, persiga o inimigo, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Lute pela sua família, até a última gota de sangue, não abra mão da família que Deus lhe deu. Lute pela sua família, até a última gota de sangue, não abra mão da família que Deus lhe deu. Lute pela sua família, até a última gota de sangue, não abra mão da família que Deus lhe deu. Lute pela sua família, até a última gota de sangue, não abra mão da família que Deus lhe deu.